E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho, com o método RISO de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo, para fazer parte do método RISO de aprendizagem. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim, reescrito. Aí você fala, professora, cadê, professora, o primeiro período, o terceiro parágrafo que eu não estou vendo? Só tomar uma aguinha aqui, meu povo. Parte integrante do verbo, Camila, certíssima. Olha só, está vendo? Que se equipara, se equipara a A, que se adequa, se adequa a A, quem se nivela, se nivela a A. Tudo parte integrante do verbo, você tem toda, toda, toda razão. Ao fazer essa pergunta e o C, aparecer embutido, Camila, é porque já é tudo parte integrante do verbo. Ó, aqui Banca SESP pediu para reescrever. Já combinamos, não sei quantas vezes, que toda a vida que pedir para reescrever, o primeiro passo é investigar a correção gramatical. Então, primeiro a gente vê a gramática, tá bom? Aí temos assim, ó. Contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao meio ambiente. Tem algum problema gramatical? Ó, Ivanice falou que essa daí tem lá na lista, que é a 4 da lista. Aí eu quero saber se tem algum problema gramatical. Tá vendo só, eu tô te falando que o método RISER resolve. Clique no link, tá logo aqui abaixo. Quem é que avisa? Os cientistas, concordância obrigatória. Avisa que ter tanta luz a nosso dispor. Tá certo isso? O que que tem aqui na frente, meu povo, dispor? Existe, me diga, tem como colocar artigo definido feminino, feminino, antes de verbo? Não tem. Então, aqui, a crase já está certa ou errada, meu povo? Errada. Tudo bem? Então, eu poderia falar que é ao nosso dispor. O ao nosso dispor pode. Tudo bem? O dispor. Tá vendo como que aí nós conseguiríamos até substantivar colocando o artigo masculino. Beleza? Mas com crase não dá. Ou seja, pediu pra reescrever. Ao invés de eu ir e voltar comparando, não. Eu não vou comparar sentido, por isso que eu nem coloquei o trecho original. O nosso primeiro passo é analisar a gramática. E sempre, só a vida toda, todinha, que existia um sinal indicativo de crase, você vai parar e analisar. Porque pode estar errada por não ter, por ter faltado ou por ter sobrado o sinal indicativo de crase. Tudo bem? Pode ser ou não, Thales, aí tanto faz. Porque não existe a obrigatoriedade do artigo. Pode ser a nosso dispor ou ao nosso dispor. As duas formas ficam corretas. Tá? Porque a gente sabe que o que é obrigatório aí, o que é obrigatório aparecer, é a preposição. Tá? Agora o artigo eu posso ou não colocar. Se já tem um erro estrutural, pronto. A questão está errada. Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui, é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado. Vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então não vá embora de jeito nenhum, sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo, com o método RISI de aprendizagem. Eu preciso repetir, meu povo. Em apenas 25 horas, você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISI e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço. Tchau, tchau.